Tchau, tchau, bambina Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Bom dia, bom dia, bom dia Maria Com os olhos plenos de maligria Bom dia, bom dia Você sabe que eu também estou Lasciatemi cantare Com a chitarra em mão Lasciatemi cantare Com uma canção Piano, piano Lasciatemi cantare Porque eu sou fiel Eu sou um italiano Um italiano vero Eu sou 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 um italiano vero